Olá, confira agora um resumo das notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. O novo presidente do Parlamento Municipal, vereador Valdir Oliveira, recepcionou os servidores da Casa Legislativa no primeiro dia de trabalho do ano. Em seu pronunciamento, Valdir destacou a relevância do trabalho dos servidores e ressaltou a importância da transparência dos atos do Poder Legislativo. Também participaram da atividade os vereadores Admar Possobon, Lorena dos Santos, Lucie Duartes e Ricardo Blartes. A Mesa Diretora de 2022 realizou a primeira reunião do ano no dia 6 de janeiro. Entre as pautas que foram abordadas pelos vereadores, esteve a renúncia do cargo de segundo vice-presidente pelo vereador Tônio Oliveira. Com a saída do parlamentar, a mesa ficou constituída pelos vereadores Valdir Oliveira como presidente, Lucie Duartes como primeira vice-presidente, Danclar Rossato, segundo vice-presidente, Pablo Pacheco como primeiro secretário, Lorena dos Santos, segunda secretária e Adelar Vargas como suplente. Também no dia 6, a Câmara realizou a primeira reunião da Comissão Representativa do ano. Na ocasião, os vereadores utilizaram a tribuna para falar de diversos temas, entre eles o janeiro lilás, Mês da Visibilidade Trans, a fiscalização das ações do Executivo Municipal, a necessidade de valorização do comércio local e a estiagem em Santa Maria. A comissão representativa funciona durante o recesso parlamentar e é composta pela mesa diretora e pelo menos um representante de cada bancada. A próxima reunião está marcada para o dia 17 de fevereiro, às 11 da manhã. Veja mais notícias da Câmara de Vereadores de Santa Maria no site e nas redes sociais. E lembre-se, reforce as medidas de proteção contra o coronavírus. Continue usando a máscara, higienize as mãos com frequência e, se possível, evite aglomerações. TV Câmara, a tela da cidadania.